Com essa mesma preocupação de que são pontos distintos que precisam ser apurados. Primeiro, o hackeamento, apurar as circunstâncias e a segurança dessas comunicações. Segundo, ser comprovada a velocidade revela no mínimo, para não dizer outra palavra, uma promiscuidade de uma relação da acusação com o julgador, que é inadmissível dentro do Estado de Direito e principalmente do devido processo legal, onde na esfera criminal deve-se ter a paridade de armas. O juiz julga, a acusação acusa e a defesa, com os mesmos elementos, com os mesmos instrumentos, faz a defesa. Portanto, a partir do momento que eu tenho um juiz e essa posição da mesa talvez retrate isso, não que você seja uma promotora, mas ela tem uma cara de mais brava que você, por isso, coloquei como acusação, a partir do momento em que o juiz orienta a acusação de como proceder, inclusive da parte midiática, tem comprometido o devido processo legal, a ampla defesa contra a vitória estão contaminados, o que para nós é causa de nulidade absoluta.